Vou te entregar agora um tutorial de como manipular um homem baseado no seu ciclo hormonal. Nós homens temos 10 vezes mais testosterona com a mulher, né? E nosso ciclo, ele funciona de acordo com o que a testosterona, ela age durante o dia. A mulher, por exemplo, o ciclo hormonal de vocês, ele é variado durante o mês. O nós, não. Nós homens é durante o dia, né? Ele se renova. E eu vou te explicar como funciona isso agora, tá? No primeiro horário do dia, tu pode ver no gráfico que eu vou mostrar aqui na tela, é onde a testosterona tá lá em cima. Então é o momento onde o homem se torna, se sente mais confiante, mais energético, mais focado, tá? Ele também mais irritável, ok? Então, primeiro, não é o melhor momento pra você pedir favores pro homem, porque ele se sente mais irritado, ele tem mais foco, ele não quer se distrair. Não é o melhor momento pra você discutir relacionamento com ele pela manhã, porque ele tá mais irritável, tá? Mas, por outro lado, né? Como ele tá mais focado, é o momento onde o homem tem mais foco, é o momento onde você pode pedir pra ele, por exemplo, montar um móvel pra você. Ou seja, trabalhos que requerem foco. Ele vai ter mais foco e trabalhar melhor durante esse ciclo hormonal que a testosterona tá lá em cima. Entendeu? Outra coisa, não é o melhor momento também pra você querer, por exemplo, discutir coisas dos filhos, problemas de casa. Não, tá? É o momento onde ele vai desempenhar melhor trabalhos onde ele tem que focar. Um projeto da vida dele, por exemplo. Seja ter um corpo bom ou até um projeto de trabalho, tá? Trabalhos que exigem mais foco, mais determinação e energia, é o melhor horário pra ele, ok? E claro, é o melhor horário também pra você seduzir o homem. E também, ó, querer fucu-fucu com ele ali, né, na cama, tá? É o melhor horário onde ele tá ali mais disposto a isso. Tá mais com desejo sexual. Ali pelo meio-dia, tá? Onde o ciclo hormonal não tá tão baixo, tá? Mas ele ainda tá ali, ó. Ele abaixou um pouquinho já, tá? Então, nesse caso, o que interfere nesse ciclo hormonal? Ele ainda tá ali pela metade. O ciclo hormonal dele cai pela metade. O que significa isso? Ele mais tá mais sociável, mais propenso a trabalhar em equipe, entendeu? Então, quando tem algo que ele precisa fazer em equipe, ele é mais sociável e querer se disponibilizar pra fazer. É o melhor horário também pra você ter um encontro ali com ele já, né, que você pode chamar ele pro encontro, ele vai pro encontro, ok? Ele vai fazer um almoço contigo, ele é mais sociável. E ele começa a dizer mais sim. Então, quando você começa a fazer alguns pedidos pra ele, a probabilidade que ele vai dizer sim, porque ele tá muito mais, um pouco mais relaxado. O período hormonal dele tá ali. É o momento onde ele tá com um alto tesão? Não, não é mais, tá? Você já caiu pela metade. Mas você já começa a ter uma vantagem em relação a fazer pedidos pra ele e também conversar sobre o relacionamento, tá? Ali, depois do meio-dia, onde ele tá com o ciclo pela metade, começa a diminuir mais ainda. Então, lá pro final da tarde, ele já tá mais passivo. Ele já tá mais relaxado, né? Ele não tá tão irritável. Então, esse é o momento onde você pode, no final da tarde, começar a manipulá-lo. Fazer pedidos pra ele, porque as chances são que ele dirá mais sim pra você. Não é o melhor momento pra você procurar ele pra ir pra cama, tá? Porque ele não vai estar tão disposto. Mas já é o melhor momento pra você, né, praticar um gaslighting ali, né, e ali é manipular ele. Então, fazer pedidos pra ele, conversar sobre o relacionamento, né, pedir algum presentinho ali, né, de Natal, de repente. Ou seja, é o momento exato. Ele não tá tão irritável, ele não vai querer brigar por qualquer coisa. Ele quer relaxar a mente. Ele quer ter um convívio melhor. Ele quer paz. É o momento em que o homem quer paz, entendeu? O que o grande problema é que as mulheres querem discutir com o homem, querem pedir coisas pra ele em momentos do dia errados. Entendeu? Então, é nesse período que tu pode ver ali no gráfico. Caiu a testosterona dele. Então, como a testosterona tá muito em baixa, ele tá mais propício a fazer as vontades pra ter paz. Entendeu? Agora, depois daquilo, à noite, ele dá uma aumentada e é mais propício pra você e pro fucufuco. Só que, olha o vantagem. Esse ciclo, ele se renova graças ao ciclo REM, né, que é o sono profundo. Ou seja, quando o homem tem um sono profundo, esse ciclo tende a se renovar. Então, o que você precisa fazer? Beleza. O que eu preciso fazer pro homem voltar a ficar mais manipulável? Fazer ele ter um sono profundo. Porque aí o ciclo se renova, ele dorme, volta pra testosterona disparar, ele vai ficar mais propício. Beleza. Aí, de manhã, eu vou lá dar umazinha com ele, não enche o saco dele ali, deixa ele focar nos projetos dele. Por exemplo, no trabalho, eu ganho mais dinheiro pra família. Eu deixo ele focar. No final da tarde, eu faço os meus pedidos, né, pra ele ir lá, manipulo ele a fazer coisas que eu quero, e à noite, o couro come. Entendeu? Então, é exatamente assim que funciona o ciclo hormonal do homem. Enquanto você é avaliado durante o mês, o homem é durante o dia. Então, entendendo esse ciclo hormonal, você sabe aonde pisar, aonde não pisar. Eu não posso discutir com ele durante o dia, relacionamentos. Não vou cobrar ele durante a noite. É no final da tarde que eu vou conversar com ele. É no final da quarta que eu vou fazer pedidos. Sabe? É quando ele tá mais passivo. Entendeu? Isso fez sentido pra você? Já vai deixando o teu like. Inclusive, eu quero te dar uma oportunidade de você também, ter nas suas mãos o poder de fazer ele andar como um cachorrinho e ficar preso à coleira a você. Eu vou... Eu acabei de conversar com a minha equipe, né, antes de fazer esse vídeo, e resolvi dar um super desconto no meu curso Manual da Puta na Cama, né? De R$500, que é o valor original dele, estou baixando o valor dele. O Manual da Puta na Cama é um curso que te ensina a fazer o homem enlouquecer na cama. Esse é o número 1. Eu te ensino como xingar o homem da forma certa, quais são as técnicas de oral que fazem o homem enlouquecer, várias formas de fazer oral, posições pouco reveladas, né, que fazem o homem ter mais tesão. Então, se você quer dar um show de pepeca nele, e realmente der um banho nele, fazer ele ficar com fogo por você, essa é a hora, tá? Eu vou dar R$300 de desconto, então é só clicar ali, adquirir o meu novo curso Manual da Puta na Cama. E, amiga, depois que você dá o chá nele, e faz ele realmente olhar pra você e falar caramba, onde é que você aprendeu tudo isso na cama? E saber, por exemplo, os xingamentos que o homem mais gosta na cama, sem censura, tá? É um curso sem censura. Clica ali agora, que eu vou te ensinar a como fazer ele enlouquecer na cama. É só a chance de clicar ali na descrição do vídeo e ganhar um desconto, só até amanhã. Amanhã acaba essa promoção pra você, tá bom? Eu vou fazer durante um dia essa promoção, então clica aí, e eu vou deixar até o final da tarde de amanhã. Fico por aqui, um grande beijo, e até o próximo vídeo. Gostou? Dá o like e comenta ali se isso fez sentido pra você. Até a próxima dica, aqui no canal.